Em terras americanas, ao longo de mais de um século, salesianos e salesianas vêm dedicando suas vidas e energias a inúmeras atividades apostólicas, particularmente ao cuidado da juventude, buscando adequar os ensinamentos dos fundadores e o carisma salesiano a cada região e a cada momento histórico. Em 1877, o Bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda, foi pessoalmente a Turim pedir a Dom Bosco a vinda dos salesianos para sua diocese. Dom Lacerda os conhecera quando, em 1875, a primeira expedição missionária destinada à Argentina fizera escala no porto do Rio de Janeiro. Optou-se pela abertura de um instituto nas colinas do bairro Santa Rosa, em Niterói, e não no Rio de Janeiro, onde graçava a febre amarela. Era uma época de um profundo anticlericalismo em algumas esferas da sociedade e de uma profunda religiosidade em outras, então havia choque. Por princípios da monarquia, estava-se dando certa abertura a outras confissões religiosas. Diante de tantas dificuldades, parecia iminente a obstrução da obra de Dom Bosco recém-instalada no Brasil. Mas, apesar de tudo, a obra foi vitoriosa. E as sementes do sistema preventivo de Dom Bosco continuaram a germinar por todo o país e pelo resto do mundo.